Que o Super Xandão é um streamer tranquilo, todos nós já sabemos. Segundo, você precisa que as condições da atmosfera comigo e não esteja roubado para tudo certo. E hoje vamos ver os donates mais fracos do Super Xandão. Então já deixa o seu like no vídeo que eu tenho certeza que você ainda não deixou o seu like, seu vagabundo. Caramba, que pimperno... Raciocínio de que? Pra ser um fato, precisa ter empirismo e cálculo simples. Eu transei com a concha de beijão e gozei e mandou 5 reais em 97 centavos. Se eu transfiro esse assuncio pra terra, verdadeira que a gente vive, dá problema. Na madrugada, vi um movimento estranho e decidi ver. Ela estava com a mão no p*** dele. Acabamos fazendo um sexo a três. Eu comia ela e ele macetou meu c***. Usamos muito, sou gay por isso. E aí? Não, pô, você é o homem que a sua família queria, seu filhado. Eu não posso curar. Mano, você tá louco, mano. Esse cara, alguém precisa saber quem que é esse filha da p***, esse mulher. Ele consegue todo dia, ele faz isso, c***. Isso não é. Não tem mais como, irmão. Já é a décima segunda semana o cara fazendo isso, bicho. Ai, chardão. Queria te agradecer aí. Suas lives me fizeram virar gay, caralho. Vai me falar de soro, tudo bem, que desgostoso. Ouro burra, vai te trinta pra você. P***. Xandão gostoso ao mandou cinco reais. Se tu soubesse o quanto meu c*** tá duro, tu chupava só de pena. Tu peladaço na cadeira, gamer, maltratando meu bilhão, te assistindo. Meu piru tá babando de pesão. Você pode dar um trato nele de uma forma apetitosa com seu c***. C***, rosa. Seu safado. O que tá acontecendo aí, caralho? Tinha dez pessoas. Hoje eu fui de novo e tinha mais dez pessoas. Quantos no culto tinha? Nossa, Xandão. Você comeu abacaxi e tá doce. Xandão, para de gritar. Minha vó tá do lado. ACORDAAAAAAA! CEM ARROMADO DO... Para de gritar. Tem gente dormindo. Obrigado. 10 e meia da manhã cê vai dormir nessa p***. B organizational! Blô 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 Caca Rafix mandou 5 reais Xandou ansei minha primeira música Ano passado mas não tive Quase nada de visualização Pode reagir a ela O nome é protagonista Rafix Voltou a desapu... Xandou estou triste por não ter ninguém Facada você tem que olhar O lado positivo das coisas Você está triste por não ter ninguém O importante é que todo o restante das pessoas Estão felizes por não ter você Apóstolos No grego Ele mesmo deu uns para apóstolos Literalmente no grego Apóstolos Outros para Apóstolos Cê tá louco irmão O moleque Cargou uma pessoa Ou um demônio Pelo p*** não é possível irmão E tá Outros para Fala super Acabei de bater uma p*** Pensando no queijo que forma na cabeça da tua p*** Quando o vô sinal toma banho por 6 meses Olha isso Seu gostoso me arregaça na p*** seu queijoso Pô mano que que é isso Que que é isso nessa p*** irmão Mano Xandão seu lindo gostoso Quando que você vai vir aqui em casa Para me segurar com seus braços fortes e sarados Mano Por que que noventa e nove por cento dos pixels Os caras querendo sentar no meu Para que essas p*** Imagina você metendo no Bababoy Até seu E leite Um leitinho bem quente E depois eu vou lá e eu como a Jack Oh Oh seu filha da Bababoy Vai tomar banção morfético Arroado P*** Se você enxergar Numa distância absurda como essa Você precisa de um aparelho que te permita fazer isso Segundo Você precisa que As condições atmosféricas E sejam roubados Do jeito certo P*** 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 Eu quero dar o c*** Eu quero dar o c*** Eu quero dar o c*** O do du rêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E se você não gostou, bom, eu peço que, por favor, insira um cabo de vassoura inteiro no centro do...